...as trompeiras que pensam, que pensam que caem sobre a sua vida e sobre a sua família e sobre o seu ministro. Queridos irmãos, presentes-nos em 18º referência. Elas estão estampadas nas páginas do Novo Testamento de Jesus. Primeiro, Paulo diz, primeiro, o analítico. Depois, a promesa de Deus e depois a voz do acanjo, os que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro. E a igreja que estiver viva será arrebatada no sétimo minesto de um segundo, isto é, uma briga e piscar de olhos ao encontrar o Senhor do Sábio. O relógio simétrico de Deus. O rompeiro maior já se cruza com o menor. A aleluia já se aproxima à meia-noite. Está muito próximo Jesus buscar a sua igreja. Quem é noiva entende isso? Quem é a noiva? Quem tem o cérebro, o Espírito? Aleluia, está aberto. É com o pé, é com o pé, é com o pé, é com o pé, é com o pé. No outroliga dia, na velha, na preta. Há uma nuvem velha que pegue a preta. E podcasting na mesma com merdona. Os corações da mesma, sendo assustados com as coisas que estão acontecendo. Aleluia! Mas isso eram os sinais que evidenciam a falta iminente de Jesus e a tirada respetida da igreja de Deus da terra. E nós vamos ser extenso. Aleluia! Glória a Deus! Pois é uma comemoração de um aniversário. Então, o porquê do que fala aos irmãos, né? Livro do Êxodo, capítulo 3. Obrigado! Aleluia! Deus te louva! Fala perto com o pastor Sérgio, mas a gente falou com os irmãos aqui é difícil, né? A vida é perto de cesona aí, né? As pernas treta! Louvado Sérgio! E o capítulo 3, capítulo 1, capítulo 1. E a passagem pela Mãe Sérgio, aquele banho de Gerto, o seu sogro, sacerdote de 20 anos. E levou o rebanho atrás do deserto. E veio o monte de Deus ao réu. E apareceu em um anjo do Senhor, em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça havia no fogo, e a sarça não se consumia. Porque Moisés disse, agora me verei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E veio o Senhor, que se virava para lá, e veio para todo o Deus sair do meio da sarça. E disse, Moisés, Moisés. E ele disse, ei se vem aqui. Ele disse, não te chegue para cá. Tire o teu sapato dos teus pés, porque o lugar em que tu está é a terra santa. Por ele se parecendo em nome de Jesus. Queridos irmãos, o Prisma, no texto do Rosco em Apesco, está nadando uma história de um homem, de um grande líder por nome de Moisés. Este menino foi criado pela filha de Faraó. Com toda a ciência do Egito, mas ele se cresceu. Uma certa vez, ele andando no meio de Barraial, ele viu o Egito maltratando o Hebreu. E ele, não suportando bem aquilo, aquele Egito, se levantando contra um dos seus irmãos, ele pega e mata aquele homem. E ele pega, olha, se vigia, e enterra aquele homem ali. No dia seguinte, ele sai novamente, e ele pediu uma contena entre dois irmãos, dois hebreus, contendo com o outro. E ele entra no meio e diz, porque você aflige meu irmão. E ele diz, Moisés, porventura, quem te contou você como maioral entre nós? Quem contou você como juiz entre nós? Vai matar ele como você matou aquele Egito. E a Bíblia diz que Moisés assustou. Ele viu que podia sair a pé do filho de Faraó. E ele fugiu para o deserto dividindo. Moisés agora, ele estava no deserto, e foi para um lugar, apenas um poço. E ali ele estava, e apareciam algumas poças que ele ligeraam, para dar água aos seus irmãos. E quando elas se aproximavam dali, e viram os outros pastores, e proibiam aquelas mulheres de tirar água primeiro. E eles queriam servir, o Senhor se foi o primeiro negócio, ela vinha a servir os velhos. E Moisés, levantando contra eles, defendeu aquelas meninas, e tirou água para todo o rebanho. E ela chegava mais cedo, como era de costume em casa. Não era costume dela chegar mais cedo em casa, mas decidia chegar mais cedo em casa. E o Senhor me perguntou, o que aconteceu aqui hoje? Você chegar mais cedo. E a Bíblia diz que Moisés conheceu, ele nos ajudou e tirou água para todo o teu rebanho. E aquele homem perguntou, e aonde está este homem? Chamaram Moisés. A Bíblia diz que Moisés conheceu, uma das filhas de Jeco, casou-se com ela, uma mulher por mão de Zipa, teve o primeiro filho, de nome de Jeco. E a Bíblia diz que ele começou agora a tratar do seu filho de Jeco. E ele saiu pelo deserto, a Bíblia diz que ele estava tomando voo do deserto, e de repente uma sala começou a pegar fogo. Ele não entendeu nada. Por quê? Era de costume todas as raças pegar fogo ali naquele deserto. mas havia algo diferente daquela saça que o fogo queimava e não consumia. Todas as outras saças que pegavam fogo eram consumidas pelo fogo, mas aquela era algo diferente. E ele olhou o que o deserto disse, ele para lá, para lá, e vou ver de perto esta grande visão. E ele se aproximando, a olhar a visão, uma voz para no fogo, no meio da saça. Era um anjo do Senhor, em uma teufania. Era Jesus, mas ele não podia dizer que era ele, porque ainda não era sua dispensação. Então era um anjo do Senhor, em uma teufania, falando para os és, Moisés, não cheques para cá, porque o lugar que tu estás é a perna santa. Aleluia! Irmãos, a saça é algo extraordinário. O que será? Que é certo? Deus escolheu, lógica, logo, a saça. Existem sete tipos de árvore no deserto. Existe a cássia, existe a calveira, existe o cacato, existe a oiveira. Deus pediu a falar, por intermédio dessas árvores, mas porque justamente, Deus escolheu a saça, louvado seja nós. Aleluia! Eu quero te explicar, Deus entregou as coisas, e se vivente, para se manifestar, por intermédio dela, e com as coisas, que Deus tem, para confundir as desâncias. E que Deus te levou, louvado seja o nome e fé. Aleluia! Glória a Deus! Eu estou sentindo, a saça é uma raça. Aleluia! Esse Deus te chamou, meu irmão, é porque ele tem uma água especial na sua vida. Mas que Deus te achou, é porque ele tem uma água especial na sua vida. Amor em céu, ministério, assim diz o Senhor. Aleluia! 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 Salva! O Deus não quer abordar essa noite a saça de Deus. O que é uma saça? É uma árvore. É uma moustra, que é dava no deserto. E o saldo desse caldante tão quente Que era bom construir Pegar fogo E de repente Se construir Então a sarsa de Deus Ele entra naquela sarsa Para falar Para o impermédio Vela a Moisés É hoje Os pecadores Os cristãos Que Deus tem levantado para pregar Às vezes nós temos Aleluia Tido como um poquinho Tido como Aleluia Pessoas Capona Pessoas Agraçada Mas este povo É esta dinâmica Que Deus escolheu Para pregar o evangelho Aleluia Quando eu falo em sarsa Eu lembro Quando Deus pega A Davi A Bíblia diz que Deus Fala com Samuel E diz Olha Samuel vai à casa De Jessé Porque do meio Dos seus filhos Pedeu-lhe para o filho De o rei A Bíblia diz que ele Encheu o seu vaso De azeite E foi para a casa De Jessé Chegando ali Se apresentou-se Todos os filhos Aleluia De Jessé Perante o profeta De Deus Mas o profeta De Deus Estava cheio O profeta De Deus Era como uma sarsa Que não se consumia Deus Parava Por intermédio De ele Por quê? Porque quando ainda criança Três anos De tarde O próprio Deus Chamou ele Para o ministério Então Deus Chama Os pequenos Deus chama As raças Pequenas Para confundir Os erros Aleluia E quando aquele menino Chegou no tempo Na condenação De Eli Ele entregou A verdade de Deus Deus falou com ele Que ia matar Toda a família de Eli E ele perguntou O que foi que Deus Falou com você Olha Eu quero te dizer Uma coisa ali Deus vai matar Todo mundo Deus vai matar você Deus vai matar Os seus filhos Os filhos E a arca De Deus Vai ser tomada Então irmãos Aleluia Sinto uma escraça de Deus Sinto uma escraça de Deus Sinto uma escraça de Deus Deus quer tomar a sua boca hoje Deus quer tomar a sua vida Deus quer tomar a sua vida Deus quer mostrar A nenhuma pobreza Nas mãos dele Para a glória Do Senhor Aleluia O Senhor estava cheio Nada e pasta de branco Perante ele Por quê? Porque ele estava cheio De Deus Convido que são os chamados A Bíblia diz que apresentou Suspírito Que passou-se todos eles E nenhum deles Foi o rei de Israel Ele faz uma pergunta Para o pai da família A família Porventura Acabou-se Os santos secos Ele diz Falta um Falta o mais novo O menor da casa Esse cara não passa A paz Ele anda a sofrer Manda o chamar E nós não vamos sentar Em volta da mesa Enquanto ele não chegar aqui Deus está preparado Para sentar Para te honrar E nós Aprepará um cenário Para honrar a sua vida Louvado seja o nome do Senhor E quando Deus chega Louvado seja a voz do Espírito Fala profeta Esse aqui é o menino Fugilhar A Bíblia diz que jogou-se Boas vezes sobre o menino O menino foi ungido Perante toda a sua família Perante todos os seus irmãos Aleluia Glória a Deus O maior de Deus O maior de Deus está por mim O alto supernatural de Deus Está por mim Deus separou Deus se apresentou Uma geração Aleluia Para fazer a sua obra Para fazer a diferença No meio de uma geração A igreja se compre Deus se prepara Louvado Que é sustentável Para ele Já Deus se compre Aleluia Louvado seja o nome Então Deus Honrou O pequeno da casa Deus honrou O menino Aleluia E Davi sai dali Se torna uma saça Um fogo ardente Quem confia Davi Aonde Davi ia Havia algo diferente Olha Mano 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 E para o navio Para os irmãos Que estavam na terra E para o seu nome Ela diz É desafiando As priméria Do exército Do Deus de Israel A primeira vez que Davi Diz Quem merece Desiste Consisto Que afronta O exército Do meu espírito Aleluia Eu vou prestar Contra este homem A história Diz irmãos Que Davi Pelejou Contra golinhas A Bíblia diz Que desceu No fave Aleluia Mas o homem O império Pegou cinco Seixos O que é seixos Seixos são pedras Trabalhando pelas águas As águas Que já foi em cachoeiras Sabe o que é isso As águas da cachoeira Bem vindo Vão enrolando as pedras E as águas da cachoeira Redonda 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 E Davi pegou cinco Pedras dessa E colocou no céu A forte Que bastou Aleluia E foi E enfrentou O gigante Deus conta Com uma Que abençoeira A chaveira E ferra Satanás Fede Chapete Antigomias É o signo De Satanás Opa Não seja o nome do Senhor E o abrigo É o nome Para a glória Deus não precisa De muita coisa Deus não precisa De alguém disponível Para ele usar Deus não precisa Que você se informe Que você faz Vários Constitui E desenvolvimento Teológico Deus não vai Aleluia Isso vai te usar É logicamente Como me prestam Ação Custa De teologia É lógico Eu dei Eu fiz um curso De quatro anos De teologia E me ajudou Um pouco Do meu ministério Não estou tratando Nisso Mas Deus não quer Aleluia Que você se informe Primeiro Para depois Fazer a obra dele Deus não quer Que você se enfrentar Primeiro Para depois Que você se enfrentar A doença No supermissé Alamando Que Deus quer Que você Entra Na honra E aquele E eu espero Que você Traga A presença Dele E que você Entrega A palavra E você Coloque O nome Dele Para Glória E o nome Dele E o nome Dele Jesus Aleluia E por que Dele Uma sarsa Aleluia A Bíblia diz que Quando O rei Isaías Morreu Isaías Morreu Para A casa Do Senhor A história Diz Que O Isaías Era Primeiro Que Isaías Ele Morreu Morreu Chegando 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 na Casa Do Senhor Ele Viu O Senhor Talvez Isaías Chega lá É um povo chorando Por causa da morte Deusias A família Deusias Chorando Ele Viu O Senhor Num alto E Suplido Entrou E o Seu Certo Enchia O Que E acima Dele Estava O Serafim Cada um Tinha seis Asas Aleluia Com duas Sobre os Rostos Com duas Sobre os Pés E com duas Borrava E clamava Um para os Outros Dizendo Santo 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 É o Senhor Nos Exército Estava Proclamando A Santidade Daquilo Que Estava No Trono E Sarias Preocupado Dela Visão Ele E Os Ubrais Das Portas Se Moveram Para Foça Que Camava E A Casa Deixou Que Fumaça Ele Dizia Olha De Vim Que Vão Perecendo Porque Sou Homem De Pura E Por Tos Lados E A Vida No Pouco E Tive Vim Saiu Voando Com a Praça Tirada Com a Mão Do Temaz Ele Trouxe E Tocou Os Lados Dizaria Louvado Senhor Deus E Tirou A Inquididade E O Aleluia Perguntou Deus Perguntou Quem Adivir Por Vós E Quem Viar Ele Diz Eis-me Aqui Enfina Me A Vim Deus Já Está Procurando Alguém Disponível Para Ele Usar Esta Voz Louvado Seja Louvado Filha Louvado Seja O Senhor Abra Tu Passa De Deus É Antes De Tudo Que Nossa Deserfone É A Grandeza De Todos Os Homens Que Deus Chama Primeiro Deus Se Manifesta Para Ele Deus Se Revela Para Ele Deus Se Revela Para Ela Para O Ministério A Deus Tem A Desenvolver Na Vida Nela E Isso É Algo Extra Or Dado A Bíblia Diz Que João Batista Pregava Trinta Outra Dica E Com Trinta Intrepidez Que Todos Obedecida Quando Ele Pregava No Deserto A Bíblia Diz Que Arrependei-vos Quando Chegar O Reino Do Céu Produzir Fruto Digo De Arrependimento Quando O Machado De Deus Está Posto A Raiz Das Árvore Toda Árvore Que Não Produz Fruto É Cortada E Lançada No Fogo A Bíblia Diz Que Trinta E A Bíblia E Era Por Ele Batizado Até Que Ele Estava Batizando Apareceu A Jesus Na Unidade Numa Simplicidade Tão Grande Que Entrou Também Na Fita Para Ser Batizado A Bíblia Mas Tronos Iam Ter Com João E Não A Bíblia Diz Que Havia Ordem Porque A Primeira Falava No Céu Era Ordem E Não Havia Ordem E Jesus Entrou Na Fila Para Ser Batizado E Quando Ele Batizava A Lua Se A A Jesus E Quando Ele Pegou Jesus Dos Braços E Mexiu Ele Sobre As Águas Se Abriram O Céu E Uma O Filho Amado Ele Com Braços E O Espírito De Vós Com A Poupa E Sobre Ele E Como Se Ele Não É Certo Não Vamos Certo O Poupa Pera Pelo Aleluia Deus Precisa De Uma Saça Que Que Não Se Consome Na Segunda Você É Crente Na Quarta Você Também É No Domingo Você Crente Na Segunda Você Também É Porque Estamos Vivendo Uma Esperação Que Um Dia Crente No Outro Dia Não É Mais Um Dia Pega No Outro Dia Não Mais Um Dia Ova No Outro Dia Já Não Ova Mais Um Dia O Pastor O Pastor Já Não Está Orando Mais Diz É Sasa Que Se Consome Vaz Dessa Geração Deus Está Desgatando Deus Precisa De Sasa Que 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 Não Se Consome Que Digo É Submido De Deus A A Abre A Boca E Fala Algo De Deus O Céu Lucas Sabe Que Não Revolução Está Está Infermendado E Vai Embora Deus Pense Que Deus Diz Jesus Diz Lucas 24 49 É Eis Que Eu Envio A Promessa Do Meu Pai Ficar Porém Na Cidade De Jerusalém Até Que No Alto Sejamos Revestido De Pover A Bíblia Diz Que Foram Para Jerusalém Esperavam Uma Promessa Do Pai A Bíblia Diz Que Era Um Semar Era Um Refritor O Número Era De Quase 120 Talvez Tinha 119 118 Mas Estavam Reunidos Ali Orando A Deus A Bíblia Diz Que Oravam E Jerusalém São Em Festa Havia Uma Comemoração De Jerusalém Havia Vários Povos Reunidos Em Jerusalém E Estes Homens Receberam A Promessa Do Pai O Vendo Venente Pentuoso Que Encheu Toda Casa E Eles Foram Tomado O Pesso Pelo Deus Agora Que Gostava De Uma Confusão Ele Gostava De Nossa Mão Da Espada E Porta O É Terminar Aleluia Agora É Uma Straça Que Não Se Possu Vida Eles Acabam Vendo A Praça E Começa A Prega O T N O Prega É O Prega O O Prega O Aleluia 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 Deus só precisa de muita coisa Deus só precisa de alguém disponível para ele nos dar só precisa de alguém na prédia para ele instrumentalizar ele nos dar aleluia aleluia Deus está aqui louvado o Senhor eu vou ser daqui eu vou ter que orar e já vou devolver o microfone em nome de Jesus louvado seja o voto se não ouvimos louvamos ao Senhor adoramos ao Senhor pelo benefício queremos agradecer ao Senhor por essa comemoração por essa confraternização também pelo aniversário do teu giro, do teu filho dos teus filhos, a tua santificação muito obrigado pela vida a Deus dominá-la pela vida de cada um nesta noite e o Senhor continua Senhor no sábio o Senhor continua perdoa derramando sobre nós o teu espírito e o Senhor para tudo para ser algo da tua vida e o Senhor e o Senhor nós te agradecemos o nome de Jesus que o Senhor amém o Senhor